Olá, a partir de agora tudo sobre o futebol goiano e vamos começar falando da divisão de acesso, vamos conferir os resultados, né André? É isso aí, terminou a primeira fase, Luciano. O Emporá empatou com o Santa Helena 0x0, o Rio Verde empatou com o Goiânia 0x0. Isso pelo outro grupo, o Grupo B. No Grupo E que teve gol e os dois resultados iguais, né? Os times da casa venceram por 2x0. O Anápolis ganhou do América e o Vila Nova ganhou do Novo Horizonte. E a classificação ficou assim, fechou dessa maneira. No Grupo A, liderança do Vila, melhor time da divisão de acesso, invicto, 20 pontos. Em segundo, o Anápolis 12, classificado. Terceiro, o América 10. Quarto, o Novo Horizonte 10. Em último, o Itaberaí rebaixado, 6 pontos. No Grupo B, liderança final do Iporá, 16 pontos. Boiane, 16. Santa Helena, 12. E o Verde, 9. Rebaixado, o Quirinópolis, 2 pontos. A segunda fase, a fase final, já começa na próxima quinta-feira. Onde se enfrentarão Goiânia e Vila Nova no estádio Serra Dourada, às 8h30 da noite. E no sábado, é o jogo mais esperado, o clássico mais esperado do futebol goiano em 2015. E no sábado, em Anápolis, tem Anápolis e Iporá, às 4h da tarde. É isso aí. Vamos começar agora falando do Vila, porque o Vila continua invicto. Venceu mais uma partida, dessa vez foi contra o Novo Horizonte. E o Dudu foi o nome do jogo. Ele fez os dois gols. O primeiro aos 23 minutos do primeiro tempo e o segundo gol aos 13 minutos do segundo tempo. Venceu, mas convenceu. Jogou mal, né, André, em relação à última partida? Jogou mal o primeiro tempo. Jogou mal o primeiro tempo, o segundo tempo até melhorou. Olha que golaço do Dudu. 2 a 0. E o Anápolis venceu em casa o América de Morrinhos. O Ramires fez o primeiro aos 27 minutos do primeiro tempo e o Luciano, o segundo. Na minha opinião, vai subir o Anápolis e o Vila Nova, Luciano. O Goiânia não consegue, não? Não, não acredito no Goiânia, não. Goiânia e o Iporá, eles estão muito distantes da qualidade do Anápolis e do Vila Nova. E agora, confira as últimas ofertas do Tatico. Porque no Tatico, você economiza de verdade. Anote aí as ofertas. Olha só, maionese e arisco tradicional pet, 500 gramas, apenas R$ 2,99. Suco pronto maratá, 1 litro ou limpador praxe, 500 ml, R$ 1,97. Creme de leite piracanjuba, 200 gramas, R$ 1,25. Margarina quali tradicional com sal, 1 kg. Ou pêssego em calda, 425 gramas, R$ 5,78. Creme dental Colgate, máxima proteção anticárias, 90 gramas ou biscoito oife. Pau duco, 140 gramas, R$ 1,39. Café moído, 3 corações, forte, o pacote de 500 gramas, R$ 4,98. Lava roupas em por e é o solução total. Caixa de 1 kg, R$ 4,95. Frango congelado, quality, o quilo ou néctar Del Valle tradicional, 1 litro, R$ 2,98. Peixe surubim fresco inteiro, sem vísceras, o quilo. Ou palmito inteiro, inteirador, 300 gramas, R$ 11,49. Açúcar cristal e bial, pacote de 5 quilos, R$ 5,49. Arroz cremoso, tipo 1, pacote de 5 quilos, R$ 8,48. Tatico, barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Agora vamos falar da divisão, da primeira divisão do Goianão, começando aí com a vitória do Itumbiara, adiante do craque. Paulo René fez 1x0 para o Itumbiara. Driblou, tocou no canto, 1x0. Depois o Jefferson Maranhense vai fazer o segundo, aos 21 minutos do segundo tempo. Goianésia perdeu para a Aparecidense. Olha lá, o primeiro gol foi o Geovane que fez. Contra. Contra. 1x0. Depois o William Kozlovski vai empatar a partida para a Aparecidense. Olha só, que golaço que ele fez. Acho que amanhã ele merece, né? Ah, merece estar entre os mais bonitos, né? Agora a Aparecidense vai fazer o outro, né? O Washington. Esse gol foi interessante, ele caiu, ó. Ele caiu, ele fez o gol, deitado. O Fred tem essa mania, né? 2x1. Depois o Eliomar Bombinha. O Nonato vai fazer de pênalti. O Eliomar Bombinha vai fazer o terceiro e último da partida. A Napolina empatou com o Caldas em casa. O Fabrício abriu o placar para o Caldas. Depois a Napolina conquistou o empate. Dar Silva foi quem empatou a partida. Esse jogo não valia muita coisa, não. Agora eu acho que o principal jogo dessa rodada foi a vitória, né, André? Do Trindade, diante do Atlético Goianiense. Em casa e com isso o Atlético agora, ele foi desclassificado ontem. Agora só esperar a Copa do Brasil e Brasileirão da Série B. Uma vergonha, André? Uma vergonha para o Atlético e a estrutura que tem, dinheiro que tem. Então, uma vergonha a campanha do Atlético, uma falta de administração terrível. Lembrando que é a primeira vez que o Atlético fica fora de uma semifinal. O torcedor deve estar com saudade do Valdivino Oliveira. Era feliz e não sabia com o Valdivino. Porque com o Valdivino, o Atlético nunca ficou fora de uma semifinal do Campeonato Goiano. E agora está fora. E até que jogou bem no primeiro tempo. Criou muitas chances. Agora quem teve chance realmente foi o Trindade, né? Agora, no segundo tempo, o Trindade criou chances, martelou até conseguir o gol da vitória. Pedro Bambu perdeu um gol feito no primeiro tempo. O zagueiro vai ficar oito semanas fora. Lamentável ter acontecido isso, né? Olha aí o Márcio tentando a cobrança de falta. Se não fosse o Márcio, o Atlético ia ser rebaixado. O Márcio segurou as pontas para o Atlético aí em muitas partidas. Salvou o Atlético. Realmente o time horroroso, o time muito limitado. Vai ter que trabalhar muito para o Campeonato Brasileiro. E o Trindade, Luciana? Está de parabéns da campanha que fez. Trindade, nos últimos jogos, só perdeu um. Só perdeu um para a Aparecidense. E naquele jogo eu estava assistindo e eles jogaram melhor. Olha o Conrado, que golaço. Conrado, né? Golaço do Conrado. E a vitória merecida do Trindade. E agora o Trindade só depende dele para se classificar. Vai jogar contra o craque fora de casa e se empatar, vai estar lá na semifinal. Trindade que tem torcida, né? Tem torcida. Não é igual o Grêmio Anápolis. E não é igual a Aparecidense, não. O pessoal lá em Trindade se identifica com a cidade e gosta do time. E agora, André, como é que ficou a classificação? Agora está da seguinte maneira. No grupo A, da classificação do Campeonato Goiano, o Itumbiara tem 21 pontos, o Trindade tem 21. É o mesmo número de pontos. Só que o Itumbiara não joga mais. Só o Trindade. Então, se o Trindade fizer 22 pontos, estará na semifinal. Atlético, 16. Não tem mais chance. Craque, 10. Grêmio Anápolis, 10. Esses dois lutam contra o rebaixamento. No grupo B, Goiás, 28 pontos. Aparecidense, 26. Goianésia, 25. A Napolina, 17. Caldas Novas, 4 pontos. O Goianésia pode tomar a primeira posição do Goiás. Basta vencer o Goiás no próximo jogo. Difícil? É, não tão difícil porque o Goiás tem 4 desfalques. Aham. E o Goianésia vem inteiro. Então, se o Goianésia ganhar, ele vai ser o primeiro colocado. E aí, o Goiás vai ser o segundo e vai enfrentar o primeiro colocado do grupo A. Primeiro jogo comandado pelo Hélio, André? É, o Hélio já vai estrear. Hélio dos Anjos que volta e será apresentado daqui a pouco, dentro de 20 minutos, lá no estádio da Serrinha, lá no vestiário do estádio da Serrinha. A gente não pode esquecer que hoje é aniversário do Goiás, né? Parabenizar o Goiás, 72 anos. Um exemplo a ser seguido, o maior time do futebol goiano, o maior time do centro-oeste brasileiro, de 72 anos, mais de 40 representando o estado na Série A. Se não fosse o Goiás, o futebol daqui ia ser igual o do Sergipe, de Alagoas, do Mato Grosso e ainda bem que o futebol goiano tem o Goiás. E seria bom que os outros times seguissem o Goiás como exemplo. É isso aí, bom. A seguir, TJ Goiás, com o Líder Rubén.